O Smiley roubou todos os meus pokémons e me prendeu E a única forma de eu fugir e recuperar meus pokémons É cumprindo todos os desafios que ele deixou pra mim Oxi, onde que eu tô? Cadê o Smiley? E o que que é isso ali na frente? O que tem o meu tio ali? Olá, Zainral. Seja bem-vindo ao primeiro desafio do Smiley Ué, mas cadê o Smiley? Cadê aquele covarde? Ele fugiu daqui? Zainral, o Smiley não é bobo de ser escatoa Então por isso eu, meu tio, sou encarregado de te mostrar todos os desafios que você terá que fazer Mas que desafio é isso, cara? E pra que que eu tenho que fazer desafio? Cadê meus pokémons? Por que que ele me roubou? Onde que eu tô? Se você quiser sair do controle do Smiley e recuperar seus pokémons Você terá que cumprir todos os desafios que ele mandar Ah, véi, eu não acredito, pessoal. Onde eu fui me meter, mano? Que lugar que é esse, véi? Ah, mas se for minha última esperança... Tá, tá, meu tio. O que que eu tenho que fazer aqui agora? Zainral, entre nós tem esse vasto mar de lava E o seu objetivo é bem simples, que é atravessar esse mar de lava inteiro Caraca, pessoal, parece que eu vou ter que atravessar esse rio de lava inteiro aqui Porém, mano, como que eu vou fazer isso, véi? Não tem nem o que, véi, não tem nem pokémon Eu só sei, mano, que pelo que parece, aqui nessas paredes e no chão tá cheio de sugarbox Então será que no meio delas aqui tem alguma coisa? Pera, deixa eu começar a abrir algumas aqui, pessoal E, ó, estão todas vazias, pelo que parece, mano Meu Deus, véi, peraí Eu tô vendo, pessoal, que deve ter mais de 50 sugarbox aqui Inclusive até ali no final do parkour Será que eu vou ter que abrir uma por uma pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa que me ajude? E o que que me ajudaria, mano, a atravessar esse lugar aqui, véi? Nada Ah, véi, quer saber, pessoal, eu acho que não tem escolha, mano Eu vou ter que abrir uma por uma, mano, pra gente ver se tem alguma coisa, véi Oh, meu Deus, é um trabalhão, véi Por que que o Smythe tá fazendo isso comigo, mano? Por quê? Tá, só sei, ó, deixa eu começar a abrir todas elas aqui Uma por uma, mano, e pelo que parece, não tem nada, véi, olha isso Mano, se eu só abrir isso aqui tudo, véi, e não tiver nada, pessoal Cê é louco, eu vou ficar muito bravo Olha isso, pessoal, não tem literalmente nada aqui, véi Meu Deus, mano Olha, eu tô abrindo todas aqui da parede, na real, eu já abri todas e não achei nada Eu já abri as do chão Então, pelo que parece, eu vou ter que fazer realmente esse parkour aqui Chegar até o final Pra ver o que tem naquelas sugarbox ali Ou também, né, pessoal, a gente tem que fazer o parkour Pra mesmo assim, a gente abrir essas sugarboxes que estão aqui na parede Ó, como por exemplo, essa daqui, que também não tem nada Caraca, mano, já arrei o quarto pulo, véi Meu Deus Mano, esse parkour aqui não tem cara de ser difícil, porém, deve ser complicadinho chegar no final, viu Então, ó, deixa eu tentar fazer tudo com calma, véi Ah, véi, enquanto isso tá ali, ó Ó, a máscara do Smile na parede e o Mewtwo ali, como se fosse o encarregado dele Eu não tenho nem o que fazer contra o Mewtwo, pessoal Poderia, sei lá, tentar atacar ele e tudo mais Porém, pessoal, o Mewtwo aí não vai ter pena de mim, véi Então, melhor nem mexer com ele, né Mas tá, ó, deixa eu tentar completar esse parkour aqui, mano De seguida, assim, ó Vai, 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 mano Meu Deus Ó, pera aqui, agora eu acho que vai, mano Você tem que acertar o pulo certinho Acertei E agora eu tenho que tomar mais cuidado, hein, pra gente não cair daqui Que a gente custou chegar Então, ó, vamos lá Deixa eu já vir pra cá, ó Abrir esse baú aqui, não tem nada Ok, ó Ó Ai, véi, não Tinha mais um baú ali Ok, mano A gente chegou já aqui, então, ó Boa A gente já tá quase chegando no lugar que a gente tá, ó Chegamos na real Ok, ó É, nessa sugar box aqui também não tem nada Então, pessoal Falta apenas aquelas ali, ó Do final e essa da parede Vamos tomar cuidado Porque aqui é um pulo perigoso Boa, passamos Ok, chegamos aqui E finalmente, pessoal Chegamos aqui na final Onde, ó Aqui dentro deve ter alguma coisa que vai ajudar a gente Mano Dentro dessas sugar box aqui não tem nada, véi Como assim? Mano Se não tem nada aqui, véi Como é que eu vou atravessar esse rio de lava? Se eu pular aqui, pessoal Obviamente que eu vou morrer, mano Então O que que eu vou fazer, véi? Sério, pessoal Não tem o que fazer aqui não, mano Será que tem alguma coisa escondida aqui Nesse mesmo rio de lava? Sei lá, véi Será que aqui no meio é alguma coisa? Pera Pessoal, peraí Olha aqui, mano O que que é isso? Isso aqui é uma Tem uma sugar box ali, véi Olha isso, pessoal Tem literalmente uma sugar box aqui embaixo Pera Deixa eu tentar, pessoal Abri ela aqui de jeito que eu não caia na lava Eu acho que assim dá Yoshi Aqui tem uma pokebola E, mano Não fala qual pokémon que tem aqui, ó O nome tem tipo um ponto de interrogação Então, mano Será que vai ser assim que eu vou sair daqui, pessoal? Mano, peraí Eu acho que o único jeito da gente descobrir, pessoal O que que tem aqui Vai ser jogando essa pokebola E agora também, pessoal Pode ser o momento que eu jogo essa pokebola aqui Aparece um pokémon perigoso e me derrote Tá, mas eu acho que é a minha única escapatória, né? Então em 3, 2, 1 Então e vai Yoshi, pessoal O que é isso, mano? Apareceu um montres de gala aqui, véi Ah, não é possível, mano Será que ele que vai me levar lá pro outro lado? Porque ele sabe voar, né, mano? Então, véi Tá, calma Mano, eu vou montar então aqui no montres de gala, ó Vem, montres de gala, por favor Não me mate Me leve até o outro lado Pera, eu montei nele E agora vai E, realmente, pessoal Olha isso A gente tá voando, mano Ai, isso, mano Meu Deus do céu, que susto A gente tá realmente sendo levado pelo montres, mano E olha isso Ele me deixou aqui, então E com isso, cara Eu cumpri o desafio, meu tio Sim, Zeral Você cumpriu o desafio E agora ele já vai pro próximo Oxi, e agora, meu tio? Onde que a gente vai parar? Zeral Como você pode ver Bem ali atrás É a casa do Alexei A casa do Alexei Ah, tô vendo Caca, mas o que a gente tá fazendo Na casa do Alexei? Não faz nem sentido Bom, Zeral Faz sentido, sim Porque na casa do Alexei Ele esconde um dos pokéons mais fortes Do Pixelmon Um Zassian Tá, eu já ouvi falar Desses Zassian dele mesmo Que é um Zassian perfeito 100% Super forte Mas eu não tô entendendo O que tem a ver isso? Você vai ter que dar um jeito E roubar esse pokémon, Zeral Mas, mas, mas Não, meu tio Peraí, cara Peraí, meu tio O Alexei é um grande amigo meu Não tem como eu roubar ele Além disso Nem sei onde que esse pokémon fica Como que eu vou roubar um pokémon assim? Que eu nem sei onde que ele tá Vai que ser não O Alexei anda com ele Pra cima e pra baixo No inventário Zeral Eu sei onde ele fica E você vai fazer o que eu mandar Oh, mano Meu Deus do céu Cara Onde que esse pokémon fica? E dentro da casa dele Tem um tapete com formato de pokébola E bem no centro dele Abaixo do piso Possui um baú Onde embaixo desse baú Ele esconde esse Zassian Meu Deus do céu, cara Então, meu tio Vou ter que ir lá Roubar realmente O pokémon dele? Mas, né? Eu não quero nem saber como Apenas dê um jeito E ele sumiu, pessoal Que legal Olha que engraçado, né? O Smiley literalmente manda O meu tio mandar em mim Primeiramente, né? Porque o meu tio é forte Eu já não tenho como me defender, né, cara? Eu fico basicamente indefícil Já que eu não tenho nem pokémon E agora ele pede pra me roubar O Alexey, um dos meus grandes amigos E ainda o pokémon mais forte Que tem aqui nesse servidor inteiro, pessoal Meu Deus do céu, mano Mas se eu não fizer isso, pessoal O, mano, o Smiley vai acabar comigo E ainda ficar com meus pokémon Ah, Alexey, me desculpa, cara Mas eu vou ser obrigado a te roubar, velho Meu Deus do céu, pessoal Tá Agora também eu só tenho que pensar Como que eu vou fazer isso, mano De uma forma que seja, tipo assim De uma forma que, mano Que o Alexey acredite em mim E, sei lá, mano E deixa eu entrar na casa dele Só que pensando assim, cara Não vai ter como roubar o Zazen Com o Alexey dentro da casa dele Eu tenho que fazer, pessoal Ele sair daqui, mano Tá, tá Eu acho que eu tinha uma ideia Ok, ok Primeiramente, então Deixa eu chamar o Alexey aqui Na porta da casa dele, né? Ô, Alexey Alexey Ah, mano Tomara que o Alexey me atenda Por favor Opa, Zaneral Tá fazendo o que aí? Então, Alexey Eu tava ali conversando com o Klaus E ele falou, mano Que ele queria ir te ver Pra te contar umas coisas, sabe? Mas, sei lá, mano Ele descobriu um pokémon novo Um esconderijo e um pokémon E aí ele falou que queria ir te ver, mano O Klaus? Mas ele tava aqui agora Estranho O Klaus tava na sua casa aí agora? Que estranho Eu acabei de ver ele É, realmente Eu acabei de ver ele saindo dessa região Por aqui mesmo Mano, deve que ele acabou De achar esse pokémon Esse esconderijo aí Sei lá E, mano, deve que ele tá querendo Te contar o que ele achou, mano Aí ele falou, Alexey Que ele queria te encontrar lá No centro da cidade, sabe? Porque parece que de lá Ele vai comprar umas pokébolas E tudo mais E aí já vai direto Capturar esse pokémon Não entendi muito bem, não É, tá bom, né? O Klaus é esquecido mesmo Ô, eu vou lá agora, viu? Valeu, Zane Você já vai já? Alexey Boa, pessoal Deus sinto, mano O Alexey tá aí, mano Deixa eu só esperar, né, mano Ele sumindo da nossa vista Porque, velho Ele caiu nesse papinho do Klaus mesmo Meu Deus O Alexey não é tão inteligente assim não, pessoal Ai, boa Mas antes, pessoal O que ele percebe que é uma mentira Deixa eu entrar aqui na casa dele Rapidão, mano Fecha a porta aí pra ele não me ver E tá, mano Agora a gente tem que achar o pokémon, né, velho Ok Por que eu tô procurando na geladeira um pokémon? Eu sou meio bull também, né? Mas, cara O meu tio tinha me falado, pessoal Que o Alexey esconde bem nesse tapete Em forma de pokebola, né? E assim Eu acho que esse tapete aqui Até porque é o único tapete, né Que tem na casa inteira do Alexey E, cara Pelo que parece, pessoal Ele falou, mano Que fica bem aqui no centro, né? Ó Só fechar essa gelada ali aqui, né Pra não descongelar nada Mas, ó Deixa eu quebrar aqui, então, pessoal E parece que tem um piso aqui Tá, igualzinho ele falou, mano Mas se eu quebrar, então, essa madeira aqui Vamos ver o que tem aqui embaixo E, meu Deus Realmente tem um baú aqui embaixo, mano Tá, deixa eu abrir, então Pra ver o que tem aqui dentro Ih, mano Olha isso Tem, literalmente, o Zaza do Alexey aqui Que é o Zaza mais forte do servidor, velho Ah, mano Pessoal, eu não queria estar fazendo isso aqui Mas eu vou ser obrigado E vou ter que dar esses Zaza lá pro Mewtwo, né? Ok, mano Deixa eu tampar, então, o que vai pro Alexey Não saber que eu entrei aqui nem nada Eu acho que não deixei, né Nada aqui fora do lugar Ok Agora, mano Deixa eu sair daqui correndo Mano, agora eu vou correr pra longe Que deve que o Mewtwo vai encontrar, né? É, pessoal Como eu imaginei, mano O Mewtwo já tá bem aqui na frente E, ó, Mewtwo Fiz o que você pediu, ó E toma aqui o Zaza Muito bem, Zera Você conseguiu passar do segundo desafio do Smiley E pode ficar tranquilo Que ele vai ficar bem feliz com você Oxe E esse lugar aqui agora, Mewtwo? Eu conheço esse lugar aqui, mano É o meu mapa de cara a cara, ué Zera O Smiley falou que o próximo desafio Vai ser bem nesse mapa Que você já conhece bem E, basicamente, você vai ter que vencer Um desafio de cara a cara Contra um participante Eu vou ter que vencer, então, o cara a cara De alguém, mas de quem? Bom, Zera O Smiley sequestrou mais uma pessoa Só pra esse desafio E é bom você ganhar dele, viu? Poxa, pessoal E ele sumiu, mano Peraí Quem que é o participante? Tem alguém aí? Zaniral É você que tá aí do outro lado Ô, Cegara Ah, meu Mano Meu Deus, não é possível, véi Cegara O que você tá fazendo aí, mano? É, então, o Smiley também me prendeu aqui Você também? Cara, mano, ele me prendeu aqui sim, véi Ele tá meio que me prendendo um tanto de lugar Sabe, Cegara? E me falando pra mim fazer vários desafios Tipo, eu já tive que roubar o Alexei Tive que atravessar um rio de lava Eita, Zaniral Então eu acho que seu próximo desafio é tentar me vencer, hein? Exatamente, Cegara É tentar te vencer Então, cara Eu acho que aqui vai ser meio que uma partida normal, né? Hum, de cara a cara Interessante, eu gostei Cara, eu não gostei não, cara Porque o Smiley tá me prendendo Mas, ó, Cegara Já vamos pegar, então, nossos pokémons aqui E eu acho que o pokémon que eu vou escolher vai ser esse aqui, pessoal Ok Peguei ele aqui e já coloquei no lugarzinho aqui, Cegara Beleza Minha escolha já tá feita também, Zaniral E vai ser esse pokémon aqui, ó Ai, ai, tá, pessoal Agora, então, a gente já tem que começar jogando bem aqui Até porque eu preciso ganhar, né? Como o tio mesmo falou Mas, ok, então, Cegara Vamos lá O seu pokémon, por acaso, é verde? Já começou errando, Zaniral A cor dele não é essa Eita, pessoal Tá, mano Se fosse verde seria muito bom Que sobraria apenas alguns pokémons pra mim decidir Mas, tá, Cegara Pelo menos aqui eu tirei seis pokémons da minha tela Boa Então eu vou fazer uma pergunta muito boa também, ó O seu pokémon, ele ainda pode evoluir? Cegara O meu pokémon não tem mais nenhuma evolução Essa minha pergunta foi muito boa Consegui tirar bastante, hein? É bom você fazer uma daora também Ai, ai, pessoal Tá, eu vou tentar mais dessa daqui de cor de novo Porque se eu acertar alguma, pessoal Vai me ajudar muito E, ó, Cegara Agora eu quero saber O seu pokémon, por acaso É um pokémon da cor roxa? Errou mais uma vez, Zaniral Não é roxo Ai, pessoal Tá, mano Se eu tivesse acertado seria muito bom Mas tudo bem, mano Deixa eu tirar os pokémons roxos que tem, né? Nossa, parece que são muitos, pessoal Você é louco? Olha isso Ó, já tirei quatro E ainda falta mais dois aqui, ó Ok, mais seis pokémons tirados do meu quadro Beleza Então agora eu vou fazer uma pergunta não muito comum O seu pokémon tem dois tipos ou só um? Cegara Eu acho que meu pokémon tem apenas um tipo Nossa, então acho que foi boa Por exemplo, esse aqui, ó Tem dois tipos Esse também Então vai sobrar pouco É, pessoal Acho que o Cegara dessa vez Achei uma pergunta muito boa também, meu Nunca tinha pensado nisso Nossa, Zaniral Tirei o último aqui, ó Mano, sobraram nove pokémons só Como assim? Caraca, pessoal Eu não acredito que o Cegara conseguiu tirar tanto pokémon assim Mas tá, Cegara Eu vou te fazer uma pergunta aqui Que pode me ajudar bastante Tem até a ver com tipos Que é o seguinte O seu pokémon, por acaso Ele é do tipo fogo? Não Esse aqui não tem nada de fogo Ah, pessoal Então tá, mano Ó, consegui tirar aqui magmar Charizardzinho também E agora o último pokémon, mano Que é basicamente o Entei, véi Eu não acho que essa pergunta foi muito boa não, viu? Nossa Tô achando que isso é ou esse ou esse aqui, ó Então minha pergunta vai ser o seguinte O seu pokémon é inicial? Cegara Não Meu pokémon não é inicial Nossa, então não é nenhum desses dois que eu tava pensando Aceptar eu fui embora E Blaziken também Ok, pessoal Então, pelo que parece Então o Cegara tá com muito pouco pokémon no campo dele Então eu preciso dar um jeito de tirar a maioria dos pokémons aqui do meu E a gente pode perceber que a maioria dos pokémons aqui são azuis Cegara, o seu pokémon é da cor azul? Eita Finalmente você acertou Ele é azul Opa Ah, adeus, pessoal Então ótimo Eu vou tirar mais pokémons ainda Tem a maioria que tá aqui no meu quadré da cor azul Então eu vou tirar bastantes pokémons que não são E com isso então, pessoal Agora ficou muito mais fácil De descobrir qual pokémon do Cegara, véi Boa Beleza Então eu vou fazer outra pergunta Que eu acho que também vai ser muito boa O seu pokémon tem o tipo normal? Não, Cegara O meu pokémon não tem o tipo normal Hum, tudo bem Eu vou tirar dois do mesmo jeito Então o Snorlax e Dito foram embora General, sobraram só cinco pokémons pra mim acertar Nossa, véi Tá complicando, pessoal Mas eu acho que tem uma pergunta aqui muito boa também Cegara, que eu acabei de pensar, tá? O seu pokémon, por acaso, é do tipo água? Nossa, General É, como a maioria dos pokémons azuis são água O meu também é Caraca, pessoal Então isso é ótimo por quê? Eu vou tirar alguns pokémons aqui Porque eu percebi, véi Que tem alguns pokémons Tem poucos pokémons falando do tipo água Que é só esses quatro Não, mentira Tem cinco, na real Então, Cegara Eu tô chegando mais perto, tá? Calma aí Deixa eu tirar agora os últimos E, nossa Me restou apenas esses aqui Beleza Eu tô chegando cada vez mais perto, General Então, ó Esses dois pokémons aqui tem a mesma cor Então, o seu aí é branco? Não, Cegara Não é branco Nossa, eu nunca acerto, General Mesmo tirando mais dois aqui Ainda sobrou três pra mim adivinhar o seu Tá, Cegara Dessa vez eu vou ter que ser bem específico Porque é o seguinte O seu pokémon Em algum momento da vida dele Ele pode evoluir? Tipo assim Ele possui antievoluções? Ah, entendi Sim É, ele tem sim Ok, pessoal Então, eu sei que esses três aqui podem evoluir Então, ó Esse daqui eu posso tirar E esse daqui também Porque ele é um pokémon fóssil Beleza, General Então, como eu tenho poucos Eu acho que já posso começar a chutar Qual que é o seu pokémon? Tem dois juntos aqui, ó Mas tem um isolado Então, eu tô achando que o seu pokémon aqui é o Entei Errou, Cegara Não é Ah, não, mano Tá, sobraram dois Caraca, pessoal Agora eu tenho que acertar na música Então, Cegara Eu também vou chutar E eu acho que o seu pokémon é o Greninja Também errou, General Não é Eita, caraca Ah, então o meu também falta dois só, Cegara Ah, não, mano Caraca Tá, o seu ou é o Deoxys Ou é o Kyogre, né? Talvez, Cegara Não sei, mano Não vou te responder Tá, mano Eu acho que é mais Sua cara, assim Você chutar o mais difícil Porque o Kyogre é muito famoso Então, General O seu pokémon é o Laranja Deoxys, né? Não é, Cegara Não é, mano Mentira O seu vai dar apenas um Ah, não, General Então o seu Kyogre Mas eu não posso mais chutar Caraca, pessoal Então eu tenho que acertar agora na música Tomara que eu acerte, por favor E, ó Eu já vi, por exemplo Na Poké Squad Você utilizando o O Giles Não já, Cegara? Ah, provavelmente já usei, mano Ou você ou o Lay que utilizou Que eu lembro Cara, eu nunca vi, pessoal O Cegara com o Mastar Então, Cegara Eu vou chutar Eu espero que eu acerte O seu pokémon, por acaso Ele é o Kyrodus Ah, Zanirá Você acertou, cara Acertei? Acertou, mano Caraca, pessoal Deixa eu ver aqui, mano Meu Deus E... Caraca, Cegara É, você tá vendo? Nossa, sobrou o Kyogre aqui Mano, sobrou apenas o Kyogre E realmente, Cegara Você ia acertar, tá? Porque o meu era o Kyogre Não Nossa, tava muito fácil Mas tá, Cegara, então Ah, véi Que... Ô, meu tio Tava pra ser um Cegara, pô Zanirá Deixa a conversa de lado Porque você chegou Num próximo desafio Tá, dessa vez, mano Pelo que parece A gente tá num mundo normal, mano O que eu tenho que fazer aqui agora? Zanirá O seu objetivo É capturar Seis pokémons iguais Em menos de três minutos Seis pokémons iguais E olha Eu acabei de receber também Um pack de Master Ball Tá, mano, mas Véi, isso é muito difícil, meu tio Se você quer ver Seus pokémons de novo É isso aí que você tem que fazer Ok, então, né Tá, véi Tá valendo a partir de quando? A partir de agora Cara, pessoal Começou aqui, então Véi, meu Deus, mano Já tava sendo uns três minutos Pera, pera, pera Deixa eu ver o que a gente tá, ó Aqui tem um pântano Pra ali tem floresta E aí, pessoal Beach Forest, tá? Beach Forest, mano Eu sei que tem um pokémon Que spawna muito lá Que é o Rute Hood Então, mano Pra você chegar na Beach Forest O mais rápido possível E o tempo tá passando, velho O único problema é que a Beach Forest Tá muito longe, não Vai, véi, pera, mano A gente tem que dar conta De chegar lá a tempo Vai, 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 vai Pô, parece que a gente tá chegando Calma Deixa eu até subir em cima Dessa árvore aqui, ó Por mais que eu perca um pouquinho de tempo E aqui, pessoal Certamente, pessoal Chegamos já no lugar, então E agora é só a gente começar A ver se a gente consegue Achar algum Rute Hood Vai, Rute Hood, por favor, mano E spawn aí Vai, por favor Já se passaram quase um minuto E agora, pessoal A gente tem que começar A encontrar o Rute Hood, mano Vai, por favor, velho Aparece o Rute Hood aí Aparece o Rute Hood Não tá aparecendo o Rute Hood Mas tá aparecendo muito o Weedle, ó Eu tô vendo aqui pelo minimap aqui, ó Já tô vendo o Weedle Bem aqui na minha frente E provavelmente tem em cima das árvores, né Meu Deus Ó, tô vendo já, pessoal Primeiro o Weedlezinho aqui Já tá em cima da... Aqui, ó Pé da minha frente Então, ó Já capturei, ok Ó, tem mais o Weedle aqui no chão Já capturei também Mentira, não capturei Não, errei a pokebola Mas pelo que eu tenho Tem mais o Weedle aqui pro lado Ó, mais um aqui no chão Boa Já capturei, então, três Weedles E tá quase faltando apenas um minuto, velho Meu Deus, mano Procura mais Weedle Vai Ó, mais um Weedlezinho Que boa, pessoal Já estamos com quatro, tá Mano, falta bem pouco agora, pessoal Meu Deus Agora é só questão de... Achei mesmo, caraca Na minha frente Pera, mano Entrou em batalha comigo Já saí E agora, pessoal Tô faltando menos de 30 segundos Ó, tô vendo que tem mais um aqui na frente, ó Minimeia, Minimeia Cadê você? Cadê você, Weedle? Tomara que você esteja no chão Por favor Não, tá em cima das árvores Calma, calma Deixa eu chegar aqui Boa, pessoal Capturei os seis Weedles E faltando muito pouco tempo, velho Meu Deus General, parabéns Você conseguiu completar um dos desafios mais difíceis É, meu tio Falava pra vocês que foi bem difícil Mas, ó Consegui capturar, então, os seis Weedles E, ué Onde que eu me pari agora? Ó, meu tio Que lugar que é esse? General, dessa vez você está em um ringue de luta Ringue de luta? Ah, verdade, mano Eu realmente pareço estar dentro de um ringue de luta Olha isso, velho Mas, ó Meu tio Mas pra que eu tô aqui? Me explica Bom, General, para o seu próximo desafio Você terá que derrotar um oponente na luta Oponente na luta? Como assim, cara? Você fala, tipo, bater na pessoa mesmo de soco? E qual que vai ser esse oponente? Bom, General Ele já tá bem atrás de você Atrás de mim, cara? Mas eu vi ele e não tem nada E... Oh, meu amigo Ô, meu tio Você não quer que eu derrote um Matip, não, né, velho? Olha isso Ô, mano Ele é literalmente um campeão de luta Ele tem até um cinturão O cara tem quatro braços musculosos O cara é todo fortão Eu tô só finura Como é que você quer que eu derrote um bicho desse, velho? São apenas ordens do Smiles, General Se você não derrotar Você não conseguirá nunca mais esses pokémons Boa sorte Ah, vê, esse Smiles aí me paga, pessoal Mas tá, mano A gente vai ter que dar um jeito de derrotar esse bicho aí, velho Eu só não sei como Sério, esse cara aqui deve ser uma cem vezes mais forte do que eu Mas então eu vou ter que dar um jeito de derrotar ele, né? Tá bom, mano Tá, pessoal Só sei que agora, mano Eu vou ter que começar, então Ixi, ixi, tá vindo pra cima de mim Calma, calma Deixa eu correr um pouquinho Pera Pera aí, ó Consegui dar um tapinha nele, ok Ai Nossa, velho Ai, meu Deus, mano Pera aí, velho Esse bicho é forte, pessoal Esse bicho é forte Ai, meu Deus do céu, calma Ai, meu Deus do céu Ó, bati nele mais uma vez, tá Mas pelo menos você ainda tá fazendo costa Gui nele, ó Ele tá deixando bater nele, velho Olha isso, mano Ele tá atirando com a minha cara, pessoal Sei lá, pessoal Eu vou começar a tomar muito dano daqui a pouquinho E, velho Nossa, velho Como é que pode, mano Olha, você tá deixando bater nele Porque eu não faço nenhum arranhão nele, velho Olha isso Calma, não vou precisar achar outra estratégia, pessoal Pera Deixa eu só fugir dele, mano Não vou bater nele mais Pessoal, eu não posso, mano Deixar ele me encostar Mas eu vou ficar só fugindo Porque eu tô pensando em alguma estratégia Mas o que, mano? O que será que pode derrotar um bicho desse? Força bruta eu não vou ter Até porque, pessoal Eu já falei, mano Eu sou muito fraquinho Mas então, pessoal Eu tenho que achar outra estratégia, mano Eu vou aproveitar que esse tá só correndo atrás de mim Deixa eu pensar um pouco E eu acho que eu já sei, pessoal Acabou de ver a memória minha de infância Então eu acho, cara Que eu já sei como que eu vou derrotar uma timp Ó, pera aí Olha isso, pessoal Ele tá me tirando muito Ai, vai ver agora, pessoal Nananenem Que a cuca vem Ai, ai, pera aí, pessoal Eu já sei Eu vou ter que cantar pra ele, meu Vou ter que cantar pra ele Só que eu tenho que cantar a música inteira Nananenem Que a cuca vem pegar Papai foi pra roça Mamãe foi trabalhar Ai, pera aí Não tá funcionando Pessoal, não tá funcionando, velho Meu Deus do céu Tá, mano Deixa eu tentar trocar a música, então Cinco patinhos foram passear Além das montanhas Para brincar A mamãe mandou Oxi É impressão minha Uma timp parou de correr Até de mim, pessoal Olha isso Caraca, pessoal Realmente funcionou uma estratégia, mano O Matimp dormiu com a canção de Ninar, velho Assim, eu sei que eu não canto muito bem Porém, funcionou E o Matimp tá aqui dormindo, pessoal Ou seja Eu nocautei o Matimp Porém, dessa vez De uma forma diferente Já que, né Assim, com força luta, pessoal Eu não ia conseguir derrotar ele, não Então eu tive que utilizar algum método Mas e aí, meu tio Gostou, cara? Gostou do que eu fiz? Eu nocautei ele Se eu não queria, não era isso Ó, o Matimp sim Tá derrotado Zera O Smiley não sabia que você era tão esperto assim Por mais que você não tenha me dado um soco nele forte sequer Foi válido E você conseguiu realmente nocautear o Matimp Parabéns Urra, que bom que eu consegui fazer isso Antes do Matimp me dar um soco forte Porque senão eu tava lascado Ó, mas meu tio não acabou ainda não, cara São quantos desafios? Calma, Zera O Smiley já tá acabando Tá, tá bom Ô, meu tio Mas e agora, mano? Onde que a gente tá? O que é isso aqui? Zera, esse lugar que você está vendo É a loja do Steve Vendedor Ai, Steve Vendedor, mano, tá Eu conheço bem Mas tá, mano O que é que eu tô fazendo aqui? Por que é que eu tô aqui? O que você quer? Você sabe, Zera Que o Steve Vendedor não vende nada fiado, certo? É, eu sei bem, viu, meu tio Tem uma vez que eu tentei comprar um Pokémon dele E pagar, tipo, na outra semana E não deixou de jeito nenhum E olha que eu compro nele direto Pois é, o Smiley também sabe disso Então ele te desafiou a você comprar um Pokémon fiado do Steve Ou seja, se você não conseguir, você perde Não, 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 não De verdade, meu tio Todos os desafios que o Smiley passou pra mim até agora São desafios que dá pra mim fazer Agora, comprar um Pokémon sem pagar Lá no Steve Vendedor é impossível, cara General, se vira O Smiley quer isso e esse vai ser seu desafio Ah, bem, esse Smiley também tá querendo demais Mas tá, pessoal Se é a única forma Deixa eu ali, né, conversar com o Steve Vendedor, né, agora E vamos ver se ele consegue vender algum Pokémon pra mim pagar depois ou não Ai, já tem um tempinho que eu não vejo ele Então vai ser um pouquinho difícil até, eu acho, viu Mas vamos lá Ô, Peixinho Vendedor, como é que você tá? Ô, Peixinho Vendedor, quanto tempo, hein, cara? Pois é, Steve Vendedor, sumi mais um pouquinho Mas aí, como é que tá as coisas? Ó, vi que você montou uma loja nova, né Mais uma aí Ó, o empreendimento legal, hein, cara? Tem até lendário Pois é, General Aqui é a Cash Vendedor, né, cara? Aqui é o seu bom de venda Então, eu tô querendo comprar um Pokémon Ô, General, mas qual Pokémon você tá querendo? Você tá querendo um lendário? Um Pokémon de água? O que você tá querendo? Olhando aqui pelos seus Pokémons, cara Eu acho que, sei lá, velho Ó, o Luticola é interessante Mas, ó, o Dracovitch também é Porém, cara, eu tô querendo comprar esse Pokémonzinho aqui, ó O Dracovitch É, General, o Dracovitch é um Pokémon muito bom, cara Quer comprar ele? Ah, ô, o Dracovitch, eu gostaria, viu? Quanto que ele custa, mano? General, esse Pokémon aqui, ele tá custando mil reais Oh, entendi, Steve Mil reais, cara, é um preço bom Só que, Steve, é o seguinte Vem aqui no caixa, vem, vem cá Você até senta aqui que eu quero conversar uma coisa com você Você sabe, Steve, que eu sou um bom comprador seu E eu sempre compro Pokémon quando eu posso com você, não é? Exatamente, General Você é o meu melhor comprador Então, no momento, eu tô sem esses mil reais Mas você não acha que você consegue me vender esse Pokémon, não? É, eu sei lá, te pago semana que vem? General, nunca, cara Você sabe que eu não vendo fiado Então, ó, sai da minha loja agora se você não tiver dinheiro Aí, aí, o Steve Não, não, calma, cara Aí, tá, tá, tá bom, tá bom, Steve Meu Deus do céu, mano Olha isso, mano O Steve até me expulsou da loja Caraca, esse desafio vai ser mais difícil que eu tô imaginando Porém, pessoal O meu tio não sabe Mas eu sei muito bem a fraqueza do Steve Pois é, pessoal O Steve, ele é mulherengo Sempre ele tá lá dando cantada nas Estivas e tudo mais Ele, acho que eu não sei não Mas eu vendi o Steve Então, pessoal O único jeito de eu comprar um Pokémon fiado dele Era se eu fosse uma Estiva Ai, ai, Steve Você nem imagina o que eu vou fazer aqui agora Mas, pessoal Eu vou enganar o Steve Vendedor direitinho Porque, pessoal Eu me fantasiei de Estiva Como vocês podem ver Porque, pessoal Eu vou utilizar essa skin aqui Pra me comprar de graça Lá na loja do Steve Vendedor E o lado bom também Que eu não vou ter nem que pagar depois, né Já que ele não vai saber que sou eu Mas, ai, vixi Mas já que ele é um mulherengo, pessoal Tenho certeza que ele vai cair nisso aqui Uhum, uhum Oi, Steve Vendedor Steve Vendedor Oi, oi, garota linda O que você faz aqui? Então, Steve Vendedor Eu queria comprar um Pokémon Um Pokémon? É? Você tem alguma preferência? Aqui na loja tem vários Então, eu tô olhando esses Pokémons aqui, Steve E um me interessou muito sim, ó Que é esse Dragapult Ele é muito bom mesmo, né, moça? Qual é o seu nome? O meu nome é Steve, gostou? Muito lindo Combina com a dona Ah, bobinho Mas então Quanto custa esse Pokémon aqui? Ei, Steve, lindão Ô, moça Esse Pokémon aqui custa mil reais Mil reais, é? Hum, Steve Mas eu não tenho mil reais agora comigo, não Eu posso pagar semana que vem, hein? Mas é claro, moça Por que que não deixaria você pagar semana que vem? Você tem certeza, Steve? Tenho sim, ó Faz o seguinte Toma aqui a Pokébola dele já, ó Não se preocupe Semana que vem você me paga, tá bom? Tá bom, Steve Tô até semana que vem Tá, lindão? Tchauzinho Ih, pessoal Boa Funcionou, véi Caraca Mano, o Steve é muito mulherigo, véi Como é que pode? É muito gado Mano, ele me vendeu o Pokémon fiado Só porque eu sou mulher Meu amigo Como é que pode? Ai, ai, mas que bom que deu certo Porque agora eu já posso virar a Zaniral de novo E com isso, pessoal Vim aqui entregar o Pokémon pro Mewtwo Mewtwo Aí tá o Pokémon que eu consegui comprar fiado E aí? Saca, o Smiley ficou satisfeito agora? Ah, Zaniral Parabéns Até eu fiquei surpreso dessa vez Ah, Mewtwo Não é possível, cara Que a gente veio pra mais um desafio, velho Não Zaniral Dessa vez não é desafio nenhum Seus Pokémon estão ali atrás Ali atrás? Ah, ah Nessa seta aqui, cara O que é isso aqui, mano? Oxi Um lugar cheio de Bedrock Pois é, Zaniral Seus Pokémon estão lá escondidos Parabéns por passar todos os desafios do Smiley E o meu tio sumiu Ok, né? Mas agora então Tem uma seta apontada pra essa escada aqui no chão Onde eu posso ver, pessoal Que só tem Bedrock em volta Será que isso aqui não é uma armadilha do Smiley de novo, não? Pô, só tem um jeito de descobrir, pessoal O único jeito é a gente descendo lá E vamos concordar que eu não tenho mais nada a perder, né? Já que eu tô até sem meus Pokémon sem nada Então deixa eu descendo aqui Ó, deixa eu ver aqui Calma Ó, tamo chegando aqui E realmente, pessoal Meus Pokémons tão aqui, ó Caraca, olha os Pokémons aqui Ó, Smiley Volta aqui, cara Ó, caraca, pessoal Mano, o Smiley tava aqui comigo Ah, velho, mano Esse Smiley é um cagão, velho Não é possível Ele simplesmente cavou um buraco aqui Tampouco o Bedrock, velho Não consigo nem ir lá atrás dele Ah, mano Ele teve sorte, velho, velho De verdade Sorte mesmo Ah, mas quer saber? Vamos deixar ele de lado Até porque, pessoal Olha só quem tá aqui, mano São todos os meus Pokémons E pelo que parece Ele até deixou uma picareta Eu não vim aqui Quebrar toda a nossa magia Ele pensou Ó, boa É, então Depois de bastante tempo Vários desafios difíceis A gente finalmente chegou aqui E eu consegui recuperar Os meus Pokémons do Smiley Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau